Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo Só que dessa vez, seu Drongo não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo Mongo Oi galerinha! E como vocês podem ver, nós estamos aqui no jogo da batatinha frita, Squid Game Então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações É isso aí, porque nós vamos precisar de muita, muita, muita sorte, então eu já vou entrar aqui na cabine E eu também A cabine, a cabine, lá 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 Ai, eu vi lá na frente, tanta gente Ai, estão pisando na minha cabeça Uau, quanta alegria, quanta alegria Vamos dançar Ai, eu tenho certeza que eu vou brilhar como uma estrela catente Eu também, vou ter outra estrela catente Não, ô Mongo, você é no máximo, no máximo, um foco de luz Estamos entrando, estamos entrando Cheguei Vou bem lá na frente E eu já vou me posicionar em um lugar bem legal Olha só a batatinha frita ali Bem-vindo ao Squid Game Este é o primeiro de muitos jogos Se chama Luz Vermelha, Luz Verde Vá para o outro lado e você estará seguro A gente só pode andar quando a luz estiver verde Verde! Opa, Luz Vermelha Luz Verde Verde Para Ai, que medo, quase que eu andei Nossa, dá um medo, né? Aham, 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 aham É importante chegar lá, não interessa quando, que hora É verdade Opa, é verde? Ad Olha a piada que eu falei Eles atualizaram esse jogo novamente É, eu tô vendo A luz ali em cima já mudou E algumas outras coisitas mais Opa, parei Parei Você parou Nossa, ali tem irmãos gêmeos Ó, dois meninos iguais Ai, não quero nem ver É, é bom eu não ficar me distraindo com eles também Foco Ai, parece que isso aqui tá mais longe, gente Eu acho que tá mesmo Porque eu tô demorando cinco horas pra passar Já parei Nossa, tá demorando quarenta horas Eu vou chegar, não interessa quando, mas eu vou Ai Ai É da minha frente Ai Eu andei sem querer, cara Ai, agora eu consegui não Ai, gente Por que você andou? Ah, pois eu vou voltar Então voltamos Tá, eu vou reaparecer no próximo jogo Gente, eu faleci Por um sério problema Eu fiquei olhando o pessoal e aí eu morri Mas assim, não é tudo bem, cara Eu tô aqui desfaiada Vai começar de novo, Drongo Mas vai começar novamente Eu já comprei um negocinho aqui Ah, então tá Eu vou renascer Ah, você desperta, né? Eu gastei os meus notebooks Eu gastei os meus notebooks Mas tudo bem Ah, vem, Drongo Olha lá O pessoal louco fica tudo brigando Essa gente louca Vem, Dronguinho Vem, Dronguinho Eu vou ir Eu vou ir Ó, da gatinha frita Você pode ter me derrubado Mas não esqueça Que vale o butterfly, Drongo E volta com tudo Ah, entendi tudo É um meme Você tá vindo, Drongo? Sim, relaxa Que eu já estarei voltando Em breve Eu vou ressurgir como uma fênix Que volta na escuridão Ah, entendi No próximo jogo Aham Ó, eu vou reaparecer Lá vai ele Lá vai Parece que todos os jogadores chegaram Ao fim Ou caíram Olha a gatinha Tá sem braço Ela é louca Pronto, gente Eu voltei Ó No próximo jogo Nós temos um cabo de guerra Um botão aparecerá Pressione o mais rápido que você puder Boa sorte E que vença o melhor time Ai, meu Deus Me derrubaram Gente de Deus Um, dois, três e... Ai Tchau Que? Vamos, gente Clica bastante Não parem de clicar Vocês vão perder Vocês perderam Perderam Vocês perderam Você ainda está de pé Depois disso Impressionante Você morreu Eu morri Mas a gente vai comprar uma vida Para o Mango Ah, tá Pronto, gente O Mango vai respawnar, tá bom? Ai, que bom Eu vou aparecer novamente Vai, Sting Eba, eba Eba, eba Ó, bom Agora a gente está aqui no próximo level Que é o level da escuridão Da noite A gente tem que descansar Dormir Só que tem um problema Nós vamos guerrear entre si Nós vamos guerrear entre nós mesmos Vai aparecer um taco de baseball E nós podemos bater nas outras pessoas Não é, Mongo? Ah, é mesmo É bem legal Ai, já tem um cara aqui do melhor A hora que estiver bem escuro de noite Eu vou subir aí na cama Vem cá, seu louco Bate nele Ai, o Mongo ainda não nasceu Gente, mas ele vai voltar em breve Eu estou pequititinho Igual uma formiguinha Mas já estou crescendo Vou aparecer já Ele é uma fume, fume, fumiguinha Fume, fume, fumiguinha Oi, Sting E os mais fortes sobrevivam à noite Ai, eu vou sobreviver, Sting Claro que vai Você é forte Ai, muito obrigado Muito obrigado Eu torço por você, tá bom? Tá bom Torce bastante por mim, tá? Ai, estou louca para aparecer Ai, vem cá Gente, os meninos estão só fugindo de mim Eles estão todos medrosos É, eles estão com medo de morrer Eles estão com medo de desaparecerem E esse aqui do meu lado Ai, dá-lhe mesmo, Draco Opa, vem cá, ô Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Ó, opa Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Pá Matei Ai, estão me matando Gente, pega o olho, meu Vai pra cima das camas, por favor, amigo Caraca, mulher Que dia Que isso Eu me lasquei Tá todo mundo atrás de mim Acho que vão morrer Ai, pode estar ali Agora é só fugir e pronto Cara, eu tô fugindo Não vai querer enfrentar um milhão, né? Eu não Eu tô bem longe Eu só tô escapando É, escapa Daí, eles estão vindo Meu Deus do céu Caraca Eu queria estar aí pra ajudar você Mas tudo bem Eu vou viver Eu acho que vou Eu já tô aparecendo Eu vou aparecer Em 3, 2, 1 Cara, eu sobrevivi Gente, eu achei que eu ia morrer Que coisa mais trenética Mas enfim Morreu bastante gente Como vocês podem ver Aqui no chão, ó Todo mundo caído Esparra nada Todos caídos Que? Estão ainda batendo em mim Oh, para com isso, né? Gente, não pode bater ainda Eu já tô aqui Ah, pronto Beleza, tô vivo Olha eu e você Eu e você Eu acredito, gente Neste jogo Eu e o meu amigo De jogo Você tentará adivinhar Se há um número par ou ímpar De bolinhas Ai, meu Deus Eu não faço a mesma ideia Se você errar, perderá duas bolinhas Se acertar, você ganhará Uma bola de gude Ai Se ficar sem bolinhas Você será eliminado Ai, ai, ai Ai, ai São quatro rodadas Complete todas para vencer Ai, gente Ai, vamos torcer por nós Vamos, ó Agora, eu vou botar old Eu também Old Ai, meu Deus Eu tenho cinco bolinhas, gente De gude Eu espero que dê certo, tá? É só assim Ai, eu perdi Eu não entendi O quê? Gente, não estão deixando eu clicar Eu também Não tenho Não sei Não sei o que aconteceu Eu acho que estão nos boicotando, cara Assim Ah, tá Deu certo Deu certo Ganho bolinhas Tá Próximo Acho que aqui, ó Já cliquei, tá, gente? Cliquei no verde Ai, tomara que eu não perca Meu Deus Ai, ai, ai Ai Ai, eu perdi Eu ganhei Ai, não Ai, meu Deus Eu tô morrendo Eu tô só me lascando Ora Eu não sei como é que é esse jogo Não entendi nada Só tô clicando Ai, eu venci É porque você perdeu O negócio das bolinhas, né? Mas tudo bem Ai, eu nem sabia mesmo Ó, gente A gente comprou mais uma vida pro Mon Porque ele quer participar dos desafios, tá? Eu quero Eu adoro Enfim A gente tá gastando as showbooks e estamos Mas beleza Ai, ai, ai É difícil Uma ponte de vidro se estende diante de você Escolha o caminho certo Ou caia Ai, meu Deus Tá, a gente tem que vir aqui Ai E agora? Ai, eu vou Vou pulando já Pô, já tá cheio de gente aqui Cuidado, Mon Eita Um caiu, hein, gente Sai daí Sai daí, seus impostores Seus rudículos Vem Ai, eu caí Caraca, Mon Você é horrível Ai, eu ganhei Eu só tive um Você é péssimo Ai, eu sou Esse aí Eu tenho medo Desse jogo aí Eu tenho medo Compre mais uma vida pra ti, meu lindo Ai, obrigada, amigo Você é rico mesmo, né? De nada, tá? Mas, gente Eu tô esperando os meninos Eles não tem um arquinho de ir Ai, eu vou Eu vou com tudo Eu não quero nem saber Eu não tenho medo Você já morreu, né, querido? Tá, mas eu vou no próximo Vou aparecer no próximo Ai, vai Vai, vai, amigo Vai Ai, agora a sua sorte deu Você perdeu Todo mundo morreu Todos? Agora você compra uma vizinha Todos nós morreram Mas tudo bem A gente vai aparecer no próximo jogo Só tem eu e você aqui Então a gente vai vencer Gente, a gente vai pra uma batalha final A gente gastou o nosso dinheiro Pra justamente ir pra essa batalha final Ah, não Ah, não Você não vai me bater, né? Então Deixa seu like Se inscreva no canal Pra nossa batalha final Você vai me bater Não, né? É claro Pra que serve isso aqui? Nada É só pra gente se derrubar Ah, pra que isso? A batalha chegou Vamos Tá escuro Não consigo ver Eu Ô, Manco Vem cá Aqui do meu lado Vamos tirar uma foto? Onde é que você tá? É que tá muito escuro Eu não tô vendo Vem cá Tirar uma foto aqui Tá Não, você quer matar Mentiroso Eu sou o vencedor Ah, não Eu sou o vitorioso Ah, não Você quer uma fotinho Gente Pois eu queria dizer pra vocês Que eu sou o sobrevivente Por isso que você vai botar duvidinha pra mim Né? Eu sou perigoso Vocês gostaram, gente Dessa batalha Nós gastamos alguns robux Claro, vai ficar só nós dois aqui na final Né? Ó, eu tô bem legal Privilegiados Então se querem que a gente traga mais aventuras aqui Enfim, mais coisas legais Tem que deixar o like Se inscrever no canal E também Ativar os sininhos da notificação Isso aí, meus cheguemores Então tá Eu sou o vencedor Espero que todos tenham uma noite Uma noite Levante-se E se prepare para o próximo jogo Que no caso não existe mais o próximo jogo Porque eu venci Acabou Então tá, gente Beijo, beijo Beijo, queijo E tchau Eu sou o vitorioso Vamos